Olá, saúdo você que clicou nesse vídeo, quem fala aqui é o Márcio Alves, e gostaria de estar então convidando você agora para nós adentrarmos no estudo da palavra de Deus, e para isso eu chamo você para fazer uma oração, vamos orar? Ó Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus nós suplicamos a Ti, Pai, suplicamos a Ti que o Senhor abra nossa mente para entender a Sua Palavra, Pai, que nós vamos estudar agora, Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados, oramos em nome de Jesus, amém. O estudo que nós vamos fazer aqui é um estudo sobre o Espírito de profecia, eu quero analisar com vocês dois textos do Espírito de profecia, que trata sobre a purificação da alma que Cristo quer ministrar na nossa vida. Leon White, que recebeu o dom do Espírito de profecia, escreveu um texto, está lá no livro, materiais de 1888, é o que eu vou ler para vocês agora. Leio Do santo dos santos, prossegue na grande obra de instrução. Os anjos de Deus estão comunicando ao homem. Cristo oficia no santuário. Nós não seguimos a ele para dentro do santuário como deveríamos. Cristo e os anjos trabalham no coração dos filhos dos homens. A igreja de cima, unida com a igreja de baixo, está guerreando a boa guerra na terra. Deve haver uma purificação da alma aqui, sobre a terra, em harmonia com a purificação do santuário no céu por Cristo. E aqui eu quero estudar com vocês algumas lições preciosas que o Espírito Santo quer nos dar através desse texto que ele próprio inspirou. O primeiro ponto é que Cristo hoje faz uma ministração especial do compartimento do santo dos santos no ministério sumo-sacerdotal no santuário celestial hoje. Essa é uma mensagem distintiva do adventismo e que cumpre a cada adventista hoje proclamar essa mensagem para poder preparar um povo para estar em pé para quando Cristo vir nas nuvens do céu. Então Cristo hoje ministra do santo dos santos fazendo uma obra especial e junto com essa obra que Cristo está ministrando no santuário celestial, ele faz também uma obra especial no nosso coração. Cristo trabalha no nosso coração, no coração das pessoas que entram pela fé, que entram positivamente pela fé no santuário celestial, especificamente no santo dos santos. Então, essa é a obra que Cristo faz hoje, mas só quem tem esse privilégio, só quem tem esse benefício dessa obra, é aqueles que entram pela fé no santo dos santos. É por isso que esse assunto é um assunto de extrema e de extrema importância. Por quê? Porque isso está em jogo a nossa salvação. Porque aqueles que têm uma ignorância voluntária, que voluntariamente ignoram esse assunto, eles estão correndo perigo de vida, correndo perigo de vida eterna. Porque uma ignorância voluntária sobre esse aspecto faz com que não temos os benefícios dessa obra de Cristo no lugar santo. Então, tanto os adventistas, os adventistas professos e tantos que estão para fora, em outras igrejas, ou os que não conhecem a palavra de Deus, correm o perigo de ter uma ignorância voluntária. O que é ser ignorante voluntário? É não querer estudar o assunto, não querer buscar entender o assunto na palavra de Deus. Não buscar entender o que o Espírito Santo quer nos ensinar através da Bíblia. Isso é ignorância voluntária. E todos que têm uma ignorância voluntária estão correndo perigo de vida eterna. Então, o texto diz aqui, ó. Elion White, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim, ó. Não, nós não seguimos a ele para dentro do santuário como deveríamos. Então, é uma advertência para os adventistas também. Porque nós deveríamos ter entrado para dentro do santuário, no santo dos santos, com intrepidez, com uma positiva fé. Mas não. Nós não fomos como nós deveríamos fazer. Nós não entramos como deveríamos ter entrado. E nós temos que entrar para ter os benefícios dessa obra de expiação. Agora, qual que é o resultado? O resultado visível na vida daqueles que estão sendo purificados pela ministração de Cristo no santo dos santos? Então, vai haver uma purificação da alma. Uma purificação dos nossos pensamentos e sentimentos da alma. De todo o pecado. Há uma purificação do pecado. Então, Cristo quer fazer a nossa ministração. Ele trabalha no nosso coração, nos purificando do pecado. Então, aqueles que não entram pela fé, não se adentram ao santo dos santos, não estão tendo esse benefício de purificação. Que será a purificação do nosso caráter. E isso que Cristo quer fazer na nossa vida, ao trabalhar no nosso coração, purificar o nosso caráter. Purificar a nossa alma. Talvez alguém vai questionar. Não, mas a purificação do santuário é uma obra só no céu. Purificando os registros dos pecados no céu. É uma obra só lá. Só limitada lá. Não. Mas o texto aqui é claro. É contundente em dizer que há uma purificação da alma aqui na terra em harmonia com a purificação do santuário no céu. Esclarecido, então, esse texto, seguimos para o próximo texto. O próximo texto foi um texto escrito em 1883 num periódico, um artigo. Diz assim. O tempo é curto. De que modo aparecerá nossos casos no julgamento? Qual é agora a nossa posição diante de Deus? Estamos examinando de perto nossos próprios corações? Estamos, pelo arrependimento e confissão, enviando nossos pecados antecipadamente para o julgamento, para que eles possam ser apagados quando o tempo do refrigério deve vir? Essa é uma obra individual. Uma obra que não podemos atrasar com segurança. Deveríamos seriamente tomar posse dela. Em cima de nossa salvação depende nossa sinceridade e zelo. Deixe o cramor ser despertado em cada coração. O que devo eu fazer para ser salvo? Esse outro texto traz algumas advertências e conselhos que nós devemos analisar também. Por exemplo, aqui diz que há um tempo, um tempo, e o tempo é curto. E que tempo é esse? É o tempo do julgamento. Entendeu? Hoje é o tempo do julgamento. E é nesse tempo de julgamento, antes do tempo de refrigério, antes da chuva ser ódia, é que nós devemos fazer a preparação para nós termos a purificação dos nossos pecados. Porque é só agora. Não pode, não há uma outra oportunidade. Não há uma segunda chance. É agora que nós devemos fazer preparação. Se nós deixarmos passar esse tempo, não há uma segunda chance. Então, por isso, o Espírito Santo é incisivo. O que você está fazendo? Qual é a sua posição diante de Deus hoje? Essa deve ser a nossa mensagem, a verdade presente nos nossos púlpitos hoje. Por quê? Porque é de extrema importância. É o tempo de preparação. E aqui, o texto deixa bem claro quais são os pontos que nós precisamos cumprir. Qual é a nossa parte nessa obra. No mínimo, aponta duas obras, duas obras específicas que nós devemos fazer. Quais pontos são esses? Nós devemos buscar, buscar de Deus o arrependimento e buscar de Deus a confissão. Então, nós temos que ir a Deus em busca de Deus dar para nós esse dom do arrependimento e o dom da confissão. Nós temos que buscar isso de Deus. O arrependimento e a confissão, essa é a nossa obra nesse tempo hoje. Isso que nós devemos nos focar, essa que tem que ser a obra de preparação. Da mesma forma que os discípulos, antes do Pentecoste, da chuva temporã, eles buscaram arrependimento e confissão de pecados. Assim, da mesma forma, nós hoje, antes do refrigério, da chuva ser outro, nós devemos buscar arrependimento e confissão de pecados. Nós temos que buscar de Deus esses dons, porque é só Deus que nos pode levar a esse espírito de arrependimento e de confissão. E isso nós devemos fazer. Isso deve ser ensinado dos púlpitos. Deve ser ensinado nós, ensinado os membros. Cada pessoa a buscar arrependimento, a buscar confissão. Essa é a obra que deve ser feita nas igrejas, em todos os lugares de oração. Ensinar o povo a buscar arrependimento e confissão. Por quê? Porque só assim nós podemos estar preparados. Porém, nós vamos ter que notar que cada vez mais essa mensagem vai encontrar oposição. Porque nós estamos vivendo num tempo em que o pecado está sendo relativizado. O pecado está sendo encarado como um mal necessário. Então, por isso, essa mensagem que o Espírito Santo nos quer dar hoje, ela entra em choque com esse pensamento. Porque o Espírito Santo nos diz, através do texto, nos diz assim, Estamos examinando de perto nossos próprios corações? Então, nós estamos examinando a nossa vida, a nossa alma, encarando os nossos pecados para que nós possamos nos arrepender e nos confessar? Então, se nós não fazermos esse exame do nosso coração, como que nós podemos apresentar essa confissão e esse arrependimento perante Deus nesse tempo que é tão curto? Nesse tempo que está passando tão rápido, que é a obra do julgamento. Então, essa é uma mensagem importante. É a maior mensagem que nós devemos dar hoje. Porque é a mensagem que prepara o povo para a volta de Cristo, para estar em pé quando Cristo aparecer nas nuvens do céu. E o Espírito Santo acrescenta que isso depende toda a nossa sinceridade e o nosso zelo, com o qual nós encaramos essa mensagem. Nossa sinceridade e zelo ao encontrar com essa mensagem e viver essa mensagem. E o apelo do Espírito Santo é, e o meu apelo para vocês também é, deixe o cramor ser despertado em cada coração. E o apelo do Espírito Santo é,